Bom dia a você, a palavra, assim nos diz em Deuteronômio capítulo 31, verso 6 Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará Conta-se que um exército fora destacado para ir a uma ilha, recuperá-la de bárbaros Que haviam invadido e escravizado o povo daquele lugar Desembarcando do navio, eles se depararam com homens fortes, amedrontadores Lutaram, lutaram e retomaram então novamente o caminho de volta Pois não havia possibilidade de recuperar a ilha, eram homens muito fortes e preparados para a luta Não havia como vencê-los, diziam os comandantes E então foram preparados novos pelotões de soldados enviados com mais armas e canhões Também retornaram em poucos dias derrotados E relatavam que não havia como vencê-los Os bárbaros eram de fato muito preparados, sem medo de lutar O terceiro navio foi enviado com mais homens E também da mesma forma retornou com o seu exército derrotado O rei então mandou chamar um velho comandante de guerra Que nunca havia perdido a frente de um exército O velho, já com poucas forças para a luta, se apresentou para o trabalho E para aquela que parecia ser a sua última batalha O rei deu-lhe o posto de comandante do navio E disponibilizou um exército de guerreiros para que fossem novamente para a ilha E chegando à ilha e desembarcando o exército O comandante tomou uma atitude inusitada Botou o fogo no navio e o afundou Aqueles homens agora não tinham mais como retroceder diante do inimigo Tiveram que lutar pela própria sobrevivência E assim venceram os bárbaros e libertaram o povo Apenas uma história Mas com um ensinamento muito profundo Se o texto bíblico vai dizer Sejam fortes e corajosos O comandante que é Deus está dizendo Não importa o tamanho do inimigo Ou não importa quão grande seja o exército Ou a batalha que você tenha que enfrentar Ele está dizendo Não tenha medo Não fique apavorado por causa dessa situação Ou daquela situação E ele diz Porque eu sou contigo Não tenha sombras Não tenha medo Eu estou contigo para lutar E o nosso Deus é um Deus de batalhas E um Deus de vitórias E que quer assegurar também a você e a mim As vitórias Se nós de fato lutarmos com todas as nossas forças E não desistirmos diante das circunstâncias Quando elas parecerem difíceis Eu não sei quais são as batalhas que você tem hoje por enfrentar O que você esteja enfrentando Semanas ou meses Alguns anos até Não esqueça disso É o Senhor que nos manda A sermos fortes e corajosos A não termos medo A não ficarmos apavorados Pois Ele está junto conosco Eu quero lembrar isso Nesse dia Quando você tem tanto Tanta luta a enfrentar Tanta batalha pela frente Lembra você não está sozinho O Senhor está contigo Pense nisso E tenha um bom dia